O Rotary Club de Curitiba aderiu à campanha Tampinha Paraná. O projeto incentiva a arrecadação de tampas de plástico que serão doadas para instituições sociais de todo o Estado. O material coletado pode ser vendido para empresas de reciclagem e o dinheiro usado para ajudar as entidades cadastradas ao programa. Para Rose Traiano, a adesão de novos parceiros demonstra a importância da campanha. O presidente do Rotary acredita que a campanha será adotada com carinho pelos associados do clube. O que é o que é o que é o que é o que é?